O que é que falta para você viver de maneira plena? O que é que falta para que você viva a sua vida da forma como deve ser vivida de maneira perfeita, na sua completude, na sua abundância? E o que eu quero dizer hoje para vocês, a partir do capítulo 3 de Gálatas, no trecho que a gente vai estudar hoje, é que para você ter uma vida abundante é algo muito simples. E, na verdade, é a gente que fica criando, tramando coisas que vão deixando cada vez, é a tentativa de viver de maneira abundante, de maneira plena, cada vez mais complexa. Então, eu queria que nós pudéssemos ler, então, Gálatas 3, a gente vai ler do 1 até o 14. Gálatas 3, do 1 até o 14. Vamos lá, Gálatas 3, do 1 ao 14. Ó, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei? Ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiramente as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, um homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Pai, obrigado por esse momento onde nós podemos ouvir da sua palavra e tudo isso diante do culto que prestamos a ti e pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, que a sua palavra penetre, então, na nossa alma, a fim de nos transformarmos de acordo com a sua vontade e que a gente possa cada vez mais viver por meio da sua graça e cada vez confiarmos menos em nós mesmos e confiarmos totalmente no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu gosto muito da carta de Gálatas. Talvez por causa do jeito durão que Paulo se dirige, então, para a igreja da região da Galáxia. Às vezes parece até que ele está meio sem paciência, e ele se dirige dirigindo essa carta, então, aos Gálatas. Aqueles que são mais próximos de mim, principalmente aí está meu irmão, minha esposa e amigos mais próximos, sabem que eu sou um cara extremamente impaciente. Seja, às vezes, quando eu fico ansioso que eu comprei alguma coisa, por exemplo, eu comprei uma Bíblia nova, aí, no primeiro dia, eu já estava lá olhando o Sedex, cadê? Não mandaram ainda, não sei o quê, eu fico ansioso. Mas eu também sou extremamente impaciente com, às vezes, o crescimento do outro, exercer misericórdia, impaciente com, às vezes, o trabalho que Deus está fazendo na minha vida. Eu sou impaciente, às vezes, a pessoa, eu precisava ser mais misericordioso, compassivo, às vezes, eu sou um pouquinho mais duro. Tudo isso também, eu acho que, pela falta de maturidade, estou aprendendo. Um dia eu quero fazer igual o Paulo fez, duro, entretanto, como era a característica dele, paciente. É interessante a gente sempre olha as introduções das cartas que Paulo escreve, e sempre há um motivo de gratidão pelos destinatários. Só que, quando a gente olha a carta aos Gálatas, como a gente viu, estudando aí semanas para trás, com Gálatas não foi assim. Ela já inicia, Paulo já inicia, então, essa carta, mostrando a sua perplexidade, pela forma como os Gálatas estavam, então, abandonando esse Evangelho da Graça, estavam, então, negando a sua fé. Em seguida, Paulo começa a fazer, então, uma defesa do seu apostolado, afinal de contas, os judaizantes que tinham ali estavam tentando minar a sua autoridade, portanto, a mensagem daquele que estava pregando também, ela era ofendida, ela também estava sendo atacada. Paulo chama a atenção para o fato de que seu chamado e a sua mensagem não vem de origem humana, mas era totalmente recebida do próprio Cristo. Os próprios apóstolos mais veteranos não se opuseram ao seu ministério. Antes, apoiaram o ministério de Paulo. Tanto que a sua autoridade, ela era suficiente até mesmo para corrigir em nível apostólico. Ele repreende Pedro, como a gente viu também algumas semanas atrás. Tudo isso porque, se o caráter do apóstolo não for aprovado, a mensagem do apóstolo, então, ela também não será aprovada, menos ainda. Mas Paulo havia sido chamado por Cristo, como apóstolo entre os gentios. A autoridade é essa, igual a dos outros doze, e a sua mensagem realmente era autêntica. No parágrafo anterior, então, na semana anterior, nós vimos o desfecho dessa sessão. Ele claramente resume muito bem a defesa do seu apostolado, a sua mensagem, mas ele também faz um muito bom resumo do que está por vir à frente. Portanto, a partir aqui do capítulo 3, a gente vai ver Paulo falar de maneira mais objetiva a respeito da justificação pela fé. A primeira coisa que eu queria que nós nos atentássemos é como começa. Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Parece que Paulo está falando assim, negar a justificação pela fé é uma grande loucura. Não é possível que alguém em sã consciência, entendendo a mensagem, tendo tido os seus olhos abertos para a compreensão do Evangelho da Graça, ele, então, dê passos para trás. E o afastamento dos gálatas, então, era uma grande loucura, justamente porque o conteúdo principal do Evangelho era Cristo, e era esse Cristo crucificado. E ele diz, ó gálatas insensatos, as igrejas da galáxia, da galáxia, da galáxia, vinham perdendo o juízo. Eles vinham agindo sem discernimento. Parece que eles estavam sem capacidade de raciocinar nessa palavra insensatez aqui, ela vai trazer realmente a ideia de uma incapacidade de pensar, mas não só isso, parece que é uma falha nas suas faculdades mentais. Deu algum curto circuito ali que o negócio não funcionou da forma como deveria estar funcionando. Num bom português, mas comunica claramente o que a palavra, o que Paulo está querendo dizer aqui, o que eles estavam fazendo era uma grande burrice. Não se faz o que eles estavam fazendo, tendo entendido que fomos justificados pela fé, que estamos submetidos ao Evangelho da Graça, a querer retornar à lei. Isso era uma grande loucura. A impressão é que Paulo está tão pasmo com a atitude que eles vinham tomando, que ele ironiza. Quem foi que vos enfeitiçou? A ideia da palavra é exatamente isso, enfeitiçar, rogar uma praga, lançar um encanto. O falso ensino, então, que estava sendo pregado ali para os nossos irmãos das igrejas ali da Galáxia, surtiu um efeito que os gálatas, eles olhavam para o Evangelho da Graça, mas eles não viam o Evangelho da Graça. Justamente porque os ensinos dos judaizantes estavam, então, os cegando. Os crentes da região da Galáxia, eles estavam fascinados pelos ensinos judaizantes. Eles estavam como se estivessem enfeitiçados. Eles estavam completamente cegos. E depois de desfrutarem do Evangelho com tal clareza da forma como ficou exposto, eles foram afetados pelo engano de Satanás. Paulo disse que eles estavam tão fascinados e com a mente desordenada, não apenas porque eles estavam desobedecendo a verdade, mas porque após eles receberem o ensino de uma forma tão clara, de uma forma tão completa, de uma forma tão amável, tão poderosa, eles já se apostataram tão imediatamente. A partir daqui, então, Paulo, ele vai começar a traçar dois argumentos para expor essas evidências irrefutáveis da justificação pela fé. em contraposição ao ensino daqueles falsos mestres que vinham falando a respeito de uma justificação por meio de obras. E nós vamos, então, examinar esses dois argumentos. E esses dois, e o primeiro argumento é que a própria experiência de conversão, de santificação que os gálatas vinham tendo, ela confirmava que a justificação era pela fé. Então, a partir do versículo 1, a partir da segunda parte do versículo 1, a gente vai notar algumas perguntas retóricas. Perguntas que as respostas são tão óbvias que não precisa da resposta. Ela é praticamente uma pergunta-afirmação. Paulo vai fazer cinco perguntas retóricas aí. E ele faz essas cinco perguntas retóricas para mostrar que, desde o começo até o fim da vida cristã, eles haviam sido salvos pela fé e nunca, jamais, pelas obras. E eu quero dar uma olhada, então, aqui para essas perguntas e observar alguns pontos importantes. E aí, a primeira pergunta que a gente encontra no versículo 1, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O evangelho pregado por Paulo em Gálatas tinha como centro a mensagem da cruz. E essa mensagem, ela era tão viva, ela foi tão bem descrita e ela era tão poderosa que o próprio Cristo parecia que estava sendo mostrado diante dos olhos dos nossos irmãos ali da igreja da Galáxia como se estivesse exposto em um outdoor. Mesmo assim, o que acontece? Eles estavam desviando os seus olhos dessa mensagem, da mensagem do Cristo crucificado. Certamente, a mensagem que eles ouviram e a obediência das ordenanças, principalmente a ceia que era mais recorrente na vida da igreja, testificava e manifestava o Cristo crucificado, o Cristo do Evangelho da Graça. Eles ouviram essa verdade, eles creram nessa verdade e eles, então, começaram a obedecer. Como resultado, eles nascem de novo. eles passam, então, a fazer parte dessa família chamada Família de Deus. E quando Paulo está falando que Jesus foi exposto, que Jesus foi descrito detalhadamente como crucificado, ele destaca que a obra de Cristo, ela foi completada na cruz e que os benefícios, então, daquela crucificação, o ato de Jesus morrer da cruz, eles são sempre atuais, eles são sempre válidos, estão sempre disponíveis. Foi uma ação só, Jesus morreu na cruz, uma ação, porém, completa, e que ela traz resultados para todos sempre, até os nossos dias de hoje e até a eternidade. Os pecadores estão, os pecadores, então, eles podem ser justificados, mas não por causa das suas obras, mas devido ao sacrifício que Cristo ofereceu na cruz. O Evangelho, quando nós estamos falando do Evangelho, o Evangelho não está falando de um bom conselho, nós estamos falando das boas novas acerca de Cristo. O Evangelho, ele não é convite para se fazer alguma coisa, mas ele é uma declaração daquilo que Deus já fez. Ele não é uma exigência, mas ele é uma oferta, uma oferta que foi oferecida a cada um de nós. Portanto, pela fé, os crentes, eles contemplavam a morte de Cristo. Versículo 2, nós encontramos outra pergunta, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Os crentes, eles começaram a vida cristã pela fé. A própria experiência, então, dos gálatas, a experiência de conversão deles, era contra a prática que eles, então, estavam tendo, justamente pelo fato que eles tinham recebido o Espírito Santo, não por meio de uma observância da lei, mas pela fé no Evangelho. Nenhuma pessoa se torna cristã sem receber o Espírito Santo. Como diz lá Romanos 8, 9, pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, então, não é dele. Pedro vai usar esse mesmo argumento quando ele vai justificar o batismo de pessoas não incircuncisas. Eles receberam o Espírito Santo, eles foram justificados, então, pela fé deles. Paulo e Barnabé, lá no concílio de Jerusalém, ele vai fazer a defesa dele baseada nesse mesmo princípio. Eles receberam o Espírito Santo, eles foram justificados pela fé. A vida cristã começa no Espírito e prossegue no Espírito, porque o crente, ele é nascido do Espírito, ele é regenerado pelo Espírito, ele é selado pelo Espírito, ele é habitado pelo Espírito, ele é batizado no corpo pelo Espírito, ele deve andar no Espírito, ele deve ser cheio do Espírito. No entanto, o Espírito nos é dado não pelas obras, mas o Espírito Santo, ele é dado pela pregação da fé. Então, os crentes, eles começam a sua vida já pela fé. Mas os crentes, eles também crescem na vida cristã pela fé. E aí, então, temos o versículo 3 e 4. Será que vocês são tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo forço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil? Agora, Paulo, ele vai colocar em xeque tudo o que os gálatas, eles tinham experimentado até aqui. E vai expor a incoerência dessa atitude deles. A nossa transformação contínua, a imagem de Cristo, ela também é obra do Espírito. A vida cristã, ela é vivida no poder do Espírito e pela fé. E pela fé. Isso, de ponta a ponta. Desde o começo, quando eu me converto, mas até o fim, quando, então, eu serei glorificado. Portanto, passando pela santificação. Todos os seus estágios são desenvolvidos pela fé, na força do Espírito e jamais por obras. Os crentes da galáxia, então, ali, haviam começado no Espírito e agora eles estavam tentando voltar ao julgo da lei. E de maneira nenhuma isso seria um progresso, muito pelo contrário, é um grande retrocesso. Uma vez, então, que eles foram salvos pelo meio do Espírito e não pela carne, pela fé e não pela lei, nada mais justo do que, então, se continuar se desenvolvendo na vida cristã pelo Espírito. Qualquer coisa, além disso, é uma grande insensatez. Lembra-se da história do filho pródigo? Os galatas, eles estavam agindo mais ou menos da mesma forma. O filho pródigo, então, deixa a casa do pai, aí estava lá com toda a segurança, paz, amor, comunhão, para andar errante por diversos lugares, estranhos, dos mais adversos, mas aí acabou sofrendo fome e necessidade. Paulo, ele está querendo dizer, então, que abandonar o Espírito Santo exclui a possibilidade que nós, então, tenhamos aquele almejado final feliz. Ele impede que a obra que o Espírito começou, então, ela seja completada. e tentar se aperfeiçoar, então, por esse esforço próprio fazia com que todo o sofrimento anterior por conta da fé ser algo totalmente incoerente. No fundo, no fundo, era melhor, então, já que se existisse essa possibilidade, ter começado pelas obras, então. Então, aqui, Paulo coloca essa pergunta, então, de maneira hipotética. É só para eles enxergarem. Veja como vocês estão sendo incoerentes. Vocês começaram pelo Espírito. Por que vocês vão sofrer tantas coisas e tudo o que vocês experimentaram foi para nada? Então, seria melhor que vocês não tivessem começado direto pela lei e, então, vocês não tivessem se submetido ao sofrimento que vocês passaram. Então, era algo totalmente incoerente com o que eles estavam vivendo. A justificação é pela fé. O início da vida cristã é pela fé. O crescimento da vida cristã também é pela fé. E aí, quando nós vamos para o versículo 5, nós vemos que os crentes recebem intervenções milagrosas da parte de Deus e também pela fé. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Aqueles que, então, lhes dá o Espírito que opera milagres, a gente recebe não pela prática da lei, mas pela fé conforme o ouvir da palavra. O Evangelho chegou aos crentes da Galáxia por meio de manifestações de milagres, prodígios. Mesmo diante das provas mais amargas, os discípulos estavam transbordando de alegria e cheios do Espírito Santo. tanto a dádiva do Espírito como a operação de milagres chegaram, então... Desculpa, gente, é que eu fui olhar no relógio e eu me perdi aqui onde eu estava. Isso, a Igreja da Galáxia, ela começa, então, em milagres e ela encontra-se, então, cheio do Espírito Santo e o Pai continua, então, suprir esse mesmo Espírito em poder, em bênção e isso é feito pela fé e não pelas obras da lei. É uma grande insensatez quando a gente nega o Evangelho da Graça porque nós somos justificados pela fé. A experiência dos Gálatas, então, tanto na sua conversão recebeu o Espírito Santo quanto na sua santificação, o agir do Espírito Santo na nossa vida testificava que tudo era por meio da fé e não por algum esforço próprio ou por prática da lei. Então, esse é o primeiro argumento de Paulo. A própria experiência que a gente tem de conversão, o agir do Espírito Santo na nossa vida, isso testifica que a justificação realmente é pela fé. Mas, aí, então, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 6, ele vai entrar no seu segundo argumento e aí, então, um argumento digamos um pouco mais sólido, fugindo um pouquinho de algum aspecto de subjetividade que às vezes a experiência pode passar. Mas vale lembrar, tá? Que quando nós estamos falando a respeito de experiência, a gente jamais julga as escrituras por meio de nossas experiências. Mas nós julgamos as nossas experiências por meio da palavra. E parece que é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele vai usar diversas citações aqui do Antigo Testamento usando a própria lei para, então, mostrar que a justificação, ela sempre foi pela fé. Uma vez, então, que os judaís antes estavam desejando, então, voltar para a lei, Paulo, ele vai citar, então, essa própria lei. Uma vez que eles, então, estavam engrandecendo, eles engrandeciam, se orgulhavam por fazer parte da família de Abraão e aí da linhagem física de Abraão, Paulo, então, vamos usar Abraão como testemunha de que a justificação é pela fé. E quando nós olhamos, então, os versículos 6 e 7, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é que são filhos de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão creu. Então, isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão é o pai da nação judaica, mas Abraão também é o pai de todo aquele que tem fé, é o pai de todos os crentes. Ele foi justificado muito antes da lei ser dada. Ele foi justificado pela fé e não pela lei. Se o pai dos crentes, se o nosso pai na fé, ele foi justificado pela fé, por que seus filhos seriam diferentes? Por que eles seriam justificados por obras da lei? Esse Abraão, que aqueles da circuncisão tanto se orgulhavam como eram os judaizantes, ele fora justificado antes da circuncisão e justificado por meio da fé, mais ou menos dez anos de diferença de quando Deus, então, ele crê em Deus, Deus lhe acredita como justiça, a fé dele, então, só depois de dez anos é que ele vai ser justificado. E lembra, Abraão, ele nem era um israelita ainda, ele era apenas um arameu errante, como diz Deuteronômio. Até então, ele era idólatra, mas foi a ele que Deus chamou para junto de si, então, começando por meio dele, a história da bênção para todos os povos, inclusive para mim e para você. Paulo começa citando, então, Moisés. Quem era Moisés? O legislador. Eles se orgulhavam da lei. E aí, então, Paulo vai usar o próprio autor da lei, o que foi usado por Deus para redigir, para então mostrar que a justificação é pela fé, mostrando que a justiça foi depositada na conta de Abraão por causa da crença, por causa da fé dele na promessa. E o termo que a gente tem aqui na nossa Bíblia, acreditado, imputado, ele tem o mesmo significado que a gente tem lá em Romanos 4 também, a palavra usada, então, para acreditar justiça, que a gente vê aí, crédito, imputação, é dar o crédito na conta. Quando o pecador crê em Cristo, então, a justiça de Deus é acreditada em sua conta. Só que é mais que isso, porque os pecados que, então, nós cometemos, eles ainda também não são mais acreditados na nossa conta, continua sendo acreditado na conta de Cristo. É mais ou menos como se Jesus tivesse nos dado o cartão de crédito dele. E aí, então, você usa o cartão de crédito dele. Então, além de termos a nossa conta, o crédito da justiça de Cristo, ela é suficiente também para qualquer acidente que nós tenhamos na nossa vida cristã. Seguindo, no versículo 8 e 9, a gente vai ver que os gentios, eles são justificados pela fé. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Aqui, Paulo, ele está citando o Antigo Testamento, Gênesis. Que bênção era essa? E como que eu posso então recebê-la? Como que eu posso herdar essa bênção? A bênção aqui é a justificação. A maior bênção de todas que a gente pode receber. Os verbos aqui, justificar, está em paralelo com abençoar, dando mais a equivalência. Então, nós seríamos abençoados em Abraão por meio da justificação que receberíamos pela semente de Abraão. e é por meio dele, por meio da fé que nós, então, herdamos essa bênção. Sendo assim, os gálatas, eles já eram filhos de Abraão, não pela circuncisão, como os judaizantes estavam querendo, mas pela fé. A salvação sempre do começo ao fim se manteve do mesmo jeito. Sempre foi pela fé, ela nunca foi por obras. Tanto os judeus como os gentios sempre são salvos da mesma maneira. Ambos são salvos pela fé. Por isso, Deus pronunciou o evangelho a Abraão e nele abençoou todos os povos de tal modo que nós nos identificamos com Abraão na fé que depositamos em Cristo. Por meio da fé, Abraão foi justificado e nós nos identificamos com Abraão porque também por meio da fé nós somos justificados. Nos versículos 10 e 12 nós vimos que a justificação é pela fé e não é pelas obras da lei. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição pois está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei pois o justo viverá pela fé. A lógica de Paulo aqui ela é realmente irresistível. Quem transgride o menor dos mandamentos da lei ele é maldito. Todos nós somos transgressores da lei. Logo então todos nós infelizmente somos malditos. entretanto não somos justificados pela lei mas podemos alcançar a graça sermos justificados então por meio da fé justamente porque a lei ela exige perfeição. A lei é santa o mandamento de Deus é santo ele é justo e é bom Romanos 7 12 e aquele que observar os preceitos da lei então por ele viverá versículo 12 o problema é que somos pecadores e nós não conseguimos cumprir todas as exigências que a lei então nos nos pede nos exige né a lei ela não é como se fosse um restaurante self-service né que tem lá o buffet onde a gente vai pegando aquilo que então nos agrada Tiago ele vai dizer lá na sua carta né no capítulo 2 versículo 10 pois qualquer que guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto se torna culpado de todos de toda a lei né a lei ela é perfeita e uma lei perfeita ela exige obediência também perfeita Paulo ele cita Deuteronômios 27 26 ele diz que maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei a função da lei jamais foi trazer salvação pois é pela lei como nós vemos em romanos é que nós temos o pleno conhecimento do pecado o papel da lei não é salvar o pecador mas mostrar a necessidade que nós como pecadores temos de Deus é como pegar nós pela mão e então levar né você precisa da graça de Deus por você é impossível né a lei ela exige perfeição a lei ela também impõe maldição né aqueles que buscam a justificação pelas obras da lei estão debaixo de maldição pois essa é a sentença que a lei impõe para aqueles que não permanecem em perfeita obediência aos seus preceitos né obedecendo toda a lei que então viverá a lei ela também produz frustração Paulo vai dizer né é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei pois o justo viverá pela fé então aqueles que buscam salvação por meio das obras da lei eles não têm esperança né eles já entraram nessa corrida infelizmente já derrotados ninguém jamais vai alcançar né o padrão perfeito que a lei exige por isso que ninguém é justificado diante de Deus pela lei né então a lei ela só vai gerar frustração e não há possibilidade de guiar a sua vida por dois caminhos você tem que escolher né uma escolha necessária ou eu vivo pela fé ou então eu vivo pelas obras não tem como eu andar em dois caminhos ao mesmo tempo mas a fé então ela é o único meio de justificação porque o justo viverá pela fé né uma citação lá de Abacuque 2.4 que ele Paulo também faz lá em Romanos nós somos justificados não pelas nossas obras mas pelas obras de Cristo né nós nos apropriamos então da justiça de Cristo por meio da fé por meio da fé a justiça de Cristo então é imputada a justiça do justo é trazida sobre nós Deus é justo e justificador daquele que tem fé agora quando a gente depende da lei nós estamos dependendo de nós de nós mesmos né exercer a fé significa então depender exclusivamente de Cristo e agora para nós já irmos encerrando versículos 13 e 14 nós vamos ver que a justificação é então por intermédio de Cristo Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar pois está escrito maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé tendo afirmado então que a justiça é pela fé Paulo agora disse que a justiça então ela vem por intermédio de Cristo Paulo ele vai passar dessa causa instrumental a fé ela é um instrumento e agora ele vai para a causa meritória somos justificados pelos méritos de Cristo não por esforço nosso não por valor nenhum nosso somos justificados por causa do sacrifício de Cristo e recebemos então essa justificação esses dois versículos aqui eles são um excelente resumo para que o Paulo vem dizendo nessa nesse parágrafo ele vai falar a lei coloca pecadores sobre maldição Cristo então redime você dessa maldição desejamos a bênção de Abraão ela é recebida então por meio de Cristo nós desejamos ter o dom do Espírito mas somos gentios como? por meio de Cristo esse dom é concedido aos gentios tudo aquilo que nós precisamos então se encontra em Cristo não há motivo nenhum para voltar para a lei não há motivo nenhum para voltar para Moisés nós temos tudo nós temos Cristo então eu concluo dizendo quem tem Cristo tem tudo lembra a perguntinha lá no começo o que está faltando para que você viva a sua vida realmente de uma maneira plena quem tem Cristo tem tudo Jesus é tudo que a gente precisa para que nós sejamos então aceitos por Deus para vivermos então de uma forma que agrade o nosso Deus Jesus é tudo que nós precisamos para encher o vazio das nossas almas para então dar significância para as nossas vidas o tempo todo Paulo está fazendo esses contrapontos fé obras Jesus lei a fim de fazer os galatas perceberem a loucura que eles estavam se metendo porque no final das contas faça lá o que fizer você ou eu nós somos justificados somente por Cristo quando eu guio a minha vida e tento atribuir alguma justiça a mim mesmo pelas minhas ações eu então estou focado em mim eu não estou focado em Cristo portanto para de olhar para você passe então olhar para Cristo foi ele quem pagou o preço não foi você foi ele quem te redimiu não é por alguma ação sua é por meio dele que também nós somos santificados o grande problema está no fato então de que nós pensamos às vezes que parece que Cristo ele é o início mas Jesus não é só o início Jesus é início meio e fim Jesus é tudo às vezes você vai falar ok eu recebi Jesus como salvador mas agora o que eu vou fazer com o meu casamento que parece que está indo por água abaixo o que eu vou fazer com o meu emprego onde eu sou o tempo todo tentado em moralidades as corrupções mais diversas o que eu vou fazer então lá na minha faculdade quando eu sou colocado contra a parede quando os convites mais absurdos mais imorais possíveis surgem diante de mim lá na escola quando eu sou tentado a resposta para essas perguntas também está em Cristo porque a questão não é o que eu quero fazer a questão é o que Cristo quer fazer comigo todos nós temos referências de homens e mulheres de Deus em que nos espelhamos e a gente fala eu quero ser igual fulano de tal eu lembro do exemplo do pastor Vitor pai da Tabita eu quero ter a piedade daquele homem eu quero ser um pai como ele é eu quero ser um voo como ele é eu quero ler a Bíblia eu quero orar igual ele ora aqueles que são mais próximos de mim sabem que eu morro de medo de pregar fico muito nervoso quando eu estou aqui mas eu quero ser às vezes igual Charles Spurgeon é um homem para se espelhar quero pregar com a profundidade de Jonathan Edwards com a paixão do John Wesley e às vezes a gente fica se pensando cada um pensando no exemplo que você tem o que ele tem que eu não tenho e a resposta para isso é nada você tem tudo quanto ele tem você tem Cristo é só isso que ele tem ele é igualzinho a você a grande questão aqui então é a seguinte ou eu vivo a minha vida baseada no que eu faço ou eu vivo a minha vida baseada naquilo que Cristo fez ou eu vivo a minha vida focada em mim ou eu vivo a minha vida focada em Jesus a vida focada em mim ela é de escassez ela é uma vida sob maldição e quando eu olho para dentro dela é vazia mas a vida focada em Cristo ela é uma vida de abundância é uma vida sob as suas bênçãos e quando eu olho para dentro de mim não sou mais eu quem vivo mas é Cristo que vive em mim portanto a minha oração por mim e por você é que Deus guarde as nossas mentes nossos corações a fim de que nós não cometemos para não cometermos a loucura de achar que somos capazes de acrescentar algum valor à justiça de Cristo é tudo por ele não é nada por mim e que então dele nós dependamos totalmente pois é por ele que nós somos justificados recebemos o Espírito Santo não é por ele que nós somos santificados o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas e conscientes do que ele fez então a gente com o nosso coração repleto de amor com o nosso coração repleto de gratidão a gente possa realmente viver a nossa vida de maneira plena que a gente possa realmente viver uma vida de abundância porque quem tem Cristo não precisa de mais nada não sente falta de nada porque quem tem Cristo tem tudo vamos orar? Deus te abençoe Deus te abençoe